Foi neste local aqui da BR-317 que os policiais civis do município de Epitácio-Holândia conseguiu exatamente fazer a apreensão de 1,3 kg de pasta base de cocaína. Um jovem psicólogo foi preso em flagrante por policiais civis aqui do município de Epitácio-Holândia. Nossa equipe de reportagem acompanhou todo o trabalho da polícia civil. A gente observa aqui nas imagens exatamente o momento que os policiais civis fazem a apreensão do entorpecente que estava escondido em uma mochila. Ele estava levando a droga para Rio Branco. O delegado Luiz Tonini conversou com a nossa equipe de reportagem e dá maiores informações sobre o trabalho realizado. Conseguimos hoje lograr isso na apreensão e na prisão de um indivíduo traficando entorpecentes aqui no município já em saída para a cidade de Rio Branco. Onde o mesmo, após uma abordagem policial, uma abordagem de rotina a um veículo de transporte de pessoas onde supostamente havia entorpecentes, apresentou o estado de nervosismo fora dos padrões normais e ao ser verificado a sua mochila, foi encontrada aí uma quantia de 1,2 kg, 1,3 kg de maconha, sendo que o mesmo confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, onde ele iria transportar, estaria transportando esse material ilícito aí para a cidade de Rio Branco para comercialização lá na capital. Foi trazida a delegacia, os policiais fizeram um bom trabalho, a equipe continua em diligências aí para colher mais informações até mesmo da procedência da droga, que segundo o agente criminoso foi adquirida na cidade de Cobirro, aqui na Bolívia, mas os agentes estão em campo aí para desvendar de fato todo esse fato e trazer aí a verdade aqui para a sede de delegacia, onde concluiremos o trabalho, será lavrado o flagrante aí por tráfico de entorpecentes e será disponibilizado a justiça para as medidas cabíveis. Portanto, Edvaldo Souza, você viu todo o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Epitácio-Holândia com exclusividade da BR-317 ao Meandrade para o Gazeta Alerta.